Meus avós sempre falam de Deus. Eu imaginei. E ele me fez pensar muito. E me ensinou que na Bíblia, temos que ser reverentes. Pra aprender que ainda não sabemos. E só assim, poderemos admirar o que ainda não conhecemos. Olha! Parece que estão vendo o pé estranho. Claro! É ele! O rei do ramo! Estamos feliz, temos que ser o guideiro. Vocêwart também. Teneire! Todo time! Cabe! Teneire! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.